Vamos colocar em votação os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, mais um requerimento do deputado Dorgal Andrada, pedindo para apreciar em primeiro lugar o projeto de lei 14.18.2020. Em votação, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora aqui. Eu já estou com isso aí, certinho. Eu já estou. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondentes. Ofícios publicados no Diário Legislativo, em 12 de dezembro de 2019, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, prestando informações relativas aos requerimentos número 2.860, 2019 e 3.289, 2019. Da senhora Raquel de Andrade Lima Coelho, da Coordenação Geral de Programas de Pesquisa em Saúde no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, informando a edição do primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre esse conselho e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG, em 14 de dezembro de 2019, do senhor Ebert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros referentes ao contrato de repasse número 872.631.2018, Operação 105.6297, dígito 13, firmado com a EMATER-MG, no âmbito do Programa Fomento do Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, datado de 19 de dezembro de 2019, do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 3301.2019, isso datado de 16 de janeiro de 2020, do senhor Ebert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, informando a celebração do contrato de repasse número 886.359.2019, entre esse banco e a Fundação Hemominas, que tem por finalidade a reforma da Unidade de Hematologia e Hemoterapia, datado de 25 de janeiro de 2020, do senhor Ebert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, informando critérios de recursos financeiros referentes aos contratos de repasse, números 859, 117, 861, 890, 843, 853, 843.959, 843.800, não, mil não, 843, 807, 857, 218, e 857, 2020, barra 2017, firmado com a Secretaria de Estado de Esportes no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos e aos contratos de repasse em números 877, 814 e 874, 718, barra 2018, firmado com a Secretaria de Estado de Esportes no âmbito do Programa Esportes, Cidadania e Desenvolvimento. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1418-2020, primeiro turno, dispõe sobre homenagem a obras públicas do Estado às vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os autores, deputado Agostinho Patrus, deputado André Quintão, deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, deputado Cássio Soares, deputado Celindo Sintrosser, deputado doutor Wilson Batista, deputado Gleicon Franco, deputado Gustavo Aladares, deputado João Vito Xavier, deputado Noraldino Júnior, deputado repórter Rafael Martins, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz e deputado Ulisses Gomes. O relator do projeto é o deputado Dorgal Andrada, a quem eu pergunto se está em condições de ler o seu parecer. Em condições, seu presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1418 de 2020, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autores, deputados Agostinho Patrus, André Quintão, Bartô, Cássio Soares, Celinho Sintrosser, doutor Wilson Batista, Gleicon Franco, Gustavo Aladares, João Vitor Xavier, Noraldino Júnior, repórter Rafael Martins, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz e Ulisses Gomes. Também da deputada Beatriz Serqueira. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre homenagem em obras públicas do Estado às vítimas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e estudo têm por objetivo determinar que em todas as obras do Estado construídas com recurso obtido a título de reparação dos danos ambientais causados pelo roubimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, seja fixada uma placa contendo o nome de todas as suas 272 vítimas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade de forma original. Tocante ao mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas apresentou o substitutivo número 1, que, em nosso entendimento, aprimora a proposta original. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destaca-se que a eventual geração de gastos com a confecção e a fixação das placas em questão dispensa a apresentação dos documentos requeridos pela Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, por configurar-se despesa irrelevante nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 da citada lei. Combinado com o artigo 69 da Lei nº 23.364, de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020. Neste sentido, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento do projeto e consideramos que ele merece prosperar nesta casa, na forma do substitutivo número 1, com o qual concordamos. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1418, 2020, na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2020. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, em certa discussão, em votação, o parecer. Srs. deputados e deputadas presentes, que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. A seguir, o projeto de lei nº 1415, 2020, dispõe sobre antecipação, em primeiro turno, dispõe sobre antecipação para os municípios, em situação de emergência ou estado de calamidade pública, antecipação do pagamento de parcelas fixada em acordo firmado entre o Estado e a Associação Mineira dos Municípios, nos termos que especificam. Os autores, deputado Agostinho Patruz, deputado André Quintão, deputado Cás Soares, deputado Gustavo Aladares, deputado Inácio Franco, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Sáfio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Ione Pinheiro. O relator é o deputado que vos fala, deputado Elita Arquino. Eu vou passar a ler, então, o relatório. O parecer. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei, nº 1415, barra 2020, a proposição de lei em epívio, de autoria dos deputados Agostinho Patruz e outros, como já foi lido anteriormente, nos termos que especificam. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma apresentada, em cumprimento ao disposto, número do artigo nº 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, foi anexada a proposição ao projeto de lei, nº 1420, 2020, de autoria do deputado Ione Pinheiro, que trata da matéria semelhante. Vem agora a matéria a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 112, inciso 7º, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise pretendo doutorizar o Estado, antecipar o pagamento de parcelas, de acordo firmado com a AMM, Associação Mineira de Municípios, provenientes de atrasos de transferências obrigatórias ou constitucionais, devidos pelo Estado aos municípios, aqueles que estiveram em situação de emergência, ou estado de calamidade pública, decorrente de desastres naturais, ocorrido no ano de 2020, bem como utilizar esses recursos para amortizar a dívida estadual com estes entes federados. De acordo com o projeto, o grau de necessidade para se fazer jus à antecipação, será atestado por meio de avaliação técnica, que levará em conta a extensão dos prejuízos causados pelo desastre natural e a capacidade econômica e financeira do município, observada a disponibilidade financeira do Estado. Na justificação da matéria, os autores destacam os diversos problemas provocados nas cidades, devido a fortes chuvas que ocorreram no ano, no Estado, e citaram que o Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece a situação de calamidade pública em 48 municípios mineiros por procedimento sumário, ou seja, quando o desastre público é notório, esse é o procedimento sumário, e considerado de grande intensidade. Lembraram ainda que o governador também declarou Estado de Emergência em 101 municípios. Assim, o projeto de lei em análise, segundo os autores, se faz necessário para justificar o tratamento diferenciado que será dado ao município em situação de emergência ou Estado de calamidade pública em detrimento dos outros. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição, e concluiu pela sua aprovação na forma original. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo ou objetivo desta comissão, cumpre destacar que a implementação das medidas previstas no projeto não geram despesas aos cofres públicos. Conforme já exposto anteriormente, a presente autorização visa apenas antecipar parcelas de acordo já firmado entre o Estado e a Sação Mineira de Municípios, e se faz necessário para justificar o tratamento diferenciado aos entes federados atingidos pelos recentes desastres naturais. Com relação ao projeto de lei nº 1420, barra 2020, anexada a proposição em análise, entendemos que os argumentos aqui apresentados aplicam-se a ele, pois tratam de matéria idêntica. Conclusão ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1415, barra 2020, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o projeto? Para discutir o deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, inicialmente eu até tinha alguma questão relativa a esse projeto, porque ele faz referência aos danos causados pelas intempéries naturais, etc. É claro que isso aí implica uma discussão muito grande se incluírem, se estarem incluídos ou não os danos causados por outro tipo de desastre. Por exemplo, a queda da barragem de Brumadinho ou a ameaça que teve, o alarme que teve lá na região de Barão de Cocais. E lá em Brocutu, naquela região. Bom, mas eu não vou entrar nisso, porque o que interessa nesse caso não é o texto frio da lei, mas é o seu alcance. É o seu alcance. Então, eu que normalmente sou muito atento ao texto que a gente vota aqui, eu, a rigor, teria emendas e reparos ao texto, mas o que importa nesse caso é o alcance, é o que ela vai provocar, é o que ela vai fazer. Nessa dúvida, não é tanto dizer se o desastre tal, qual foi por causas naturais, ou se foi por causas não naturais, por ação criminosa, eu não vou entrar nesse debate. Eu não vou entrar no debate se isso inclui ou não inclui os danos causados, por exemplo, pelas ameaças que haviam sobre o município de Barão de Cocais. O que interessa é que o município de Barão de Cocais está incluído, está incluso aí. Então, eu acho que numa hora dessa não é justo, não é necessário ficar com discussões de legulei jurídico. Eu acho que o importante é votar a favor. Eu já, no caso concreto, eu estranhei o município de Barão de Cocais não está incluído, eu falo do Barão de Cocais que eu conheço bem e o dano a Barão de Cocais foi até maior do que os outros municípios. O país inteiro acompanhou o drama de Barão de Cocais pela ameaça do desabamento lá e aquela ameaça causou um dano econômico imenso ao município de Barão de Cocais, retração das atividades econômicas, a prefeitura tendo que abrigar pessoas, enfim, produtores, pequenos produtores rurais, economia familiar completamente destruída, pessoas tiveram que abandonar a sua criação de, o seu projeto de apicultura, outros de plantinhos, de roças de milho, enfim, mas não foi essa chuva agora, não foi isso, foi uma outra questão. Então, daí eu tenho ficado atento. O texto da lei, ele remete a uma existência da, inclusive, eu tive a oportunidade de levar ao governo a preocupação em relação especificamente ao município de Barão de Cocais e, por essa razão ou por outra qualquer, o município está incluso na nova relação, como mostrou aqui a nossa assessoria, o doutor Getúlio, nos mostrou isso, então, assim, eu faço, não sei se outros, não dei um balanço de toda a listagem, não sei, mas as minhas observações quanto ao texto da lei, presidente e relator, no caso, eu acho que não são oportunas nesse momento. O que importa agora é o atendimento real, é a efetividade do que se propõe e é em nome disso que eu abdico de qualquer emenda, de qualquer reparo em nome da celeridade da execução do objeto focal, central aí, que é, de fato, uma antecipação dos recursos. Espero que outras cidades em situação equivalentes à de Barão de Cocais também tenham sido contempladas, eu não conferi, nem tinha condição de fazê-lo nesse momento, mas a questão do texto da lei fica realmente inteiramente sem importância em função da aprovação da lei tal como se encontra e que haja o recurso serene para os municípios tão necessitados. Daí, o meu voto é pela aprovação do parecer, menos que, em tese, tivesse reparos ao texto da lei. Continuo em discussão, quer alguém fazer alguma intervenção? Eu queria fazer só uma coisa consideração geral sintética. Eu acho que tudo isso serve para nós pensarmos, principalmente, como Belo Horizonte. No urbanismo, quer dizer, o que seria o urbanismo? É já uma ciência que cuida da disposição da cidade, como é que deve ser feita, a organização nos bairros, a moradia em locais de risco, de vulnerabilidade. isso tudo serve para, mais tarde, ensinar um, vamos dizer assim, um algoritmo, ou seja, um planejamento mais apurado, de acordo com todas as ciências, que envolve a nossa sobrevivência. Mas, logicamente, vem em torno o nosso espírito humano, de, talvez seja a primeira lei, até um mandamento, é um mandamento da compaixão com aqueles que sofrem. Nós convivemos com isso todo dia. Nessa coisa aí, já é uma tragédia, ameaça de vida, etc. Então, esse problema, eu estou de acordo com você, nós temos que adotar a celeridade. Tanto é fato que nós estamos votando no primeiro, no segundo dia, aqui já da atuação, e pedindo a presença de todos, para que o governo também tome as providências necessárias, porque o problema é sempre dinheiro, e esse dinheiro tem que chegar rápido. Então, é por isso que nós fizemos um relatório mais sintético, mas devido à necessidade urgente de chegar a recursos para a nossa identidade com a sobrevivência dos nossos semelhantes. Encerra essa discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Agora nós vamos apreciar o projeto de lei número 1416-2020, isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos, extraviados, e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados, em razão de desastres naturais ocorridos em 2020. Isso aqui é quase uma preocupação na superposição de acontecimentos. Então, com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Dr. Eli Tarquini, boa tarde aos demais deputados, deputadas presentes, a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia e também a todos os presentes. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1416-2020, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de Autoria dos Deputados, Agostinho Patrus, André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro, Sávio Souza Cruz e Ulisses Gomes, o projeto de lei número 1416-2020 isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados e o licenciamento de veículos danificados, perdidos ou extraviados em função de desastres naturais ocorridos em 2020. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha C do regimento interno. Fundamentação. A proposição em análise isenta as vítimas dos desastres naturais ocorridos em 2020, do pagamento da taxa de emissão de segunda via de documentos destruídos, danificados, perdidos ou extraviados, e da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos na mesma situação. Mais especificamente, as taxas sobre as quais incidirá a isenção são as referentes aos sub-itens da tabela D, anexa à lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 3.5, expedição segunda via da permissão para dirigir ou da carteira nacional de habilitação CNH, renovação desses documentos, alteração de dados da CNH ou expedição da CNH definitiva, no valor de 24 UFENG, o que equivale a R$ 89,07. 4.2, transferência de propriedade do veículo automotor, primeiro emplacamento ou expedição de segunda via do certificado de registro de veículos, CRV, no valor de 49 UFENG, ou R$ 181,87 atualmente. 4.3, expedição de segunda via do certificado de licenciamento anual de veículos, CRLV, no valor de 8 UFENG, o que equivale a R$ 29,69. 4.8, renovação do licenciamento anual do veículo com expedição do CRLV no valor de 28,5 UFENG, o que corresponde a R$ 105,98 e R$ 8,2, cédula de identidade, segunda via no valor de 20 UFENG, ou R$ 74,23 em valores atuais. A isenção proposta pelo projeto alcança apenas os cidadãos que ficaram sem os seus documentos ou tiveram o seu veículo danificado, perdido ou extraviado, em razão das chuvas ocorridas em 2020, nos municípios do Estado que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Ademais, segundo o texto, para se obter o benefício será exigida a apresentação de boletim de ocorrência ou documento equivalente e de requerimento do interessado no prazo de 30 dias contados da data da destruição, dano, perda ou extravio dos documentos. Caso o proprietário do veículo já tenha quitado a taxa de renovação de seu licenciamento anual de 2020, a isenção se aplicará à taxa referente ao exercício de 2021. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça exarou o entendimento de que o Estado tem competência para instituir as medidas pretendidas no projeto em questão, por exercer o poder de polícia sobre a atividade do particular ou prestar o serviço público ou de disponibilizar ao contribuinte, ainda que este não o utilize efetivamente, atendendo às determinações constitucionais relativas à questão. No que tanja exigências da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, aquela comissão observou que a medida em estudo tem impacto específico, geralmente pontual, pouco significativo no orçamento do Estado, mas de elevado alcance social. Assim, dispensaria a observância dos requisitos previstos na citada norma federal, com base jurídica nos princípios da razoabilidade, artigo 13 da Constituição do Estado, e da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República. Considerando os casos ocorridos após a data da publicação da lei, o prazo determinado para os cidadãos requererem o benefício das isenções de 30 dias após a data do dano, perda, extravio ou destruição de seu veículo ou seu documento, nos parece adequado. Contudo, mostra-se muito curto e até inexequível, levando-se em conta as situações registradas desde o início do mês de janeiro. Basta lembrarmos que nos dois primeiros dias do ano começaram os estragos na capital mineira e houve vítimas fatais no Estado em consequência das chuvas. Nesse período, segundo dados do site Climatempo, vários locais receberam de 90 a quase 150 milímetros de chuva em apenas 24 horas. por essas razões, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 ao projeto, ampliando este prazo para 60 dias, que no nosso entendimento é necessário para se fazer justiça a parte dos atingidos, proporcionando também às vítimas das primeiras chuvas de 2020 um prazo para requererem o benefício proposto por este projeto. Cuidou também o substitutivo da ampliação da isenção em questão, de modo que ela abranja também a emissão de nova via da certidão de nascimento, da certidão de casamento, da certidão de inteiro teor do imóvel e da certidão de registro de pessoas jurídicas, que igualmente foram destruídos, danificados, perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020. Este relator concorda com as alterações propostas no substitutivo número 1. A esta comissão compete analisar o impacto financeiro da proposição, bem como as exigências para a renúncia de receitas contidas na lei de responsabilidade fiscal. Em seu artigo 14, a lei de responsabilidade fiscal dispõe que a concessão de qualquer benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia de receita, deve estar acompanhada de estimativa do impacto financeiro orçamentário no exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes, como também da demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou ainda deverão ser adotadas medidas de compensação por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base do cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Entretanto, apesar do grande impacto causado pelas chuvas ocorridas no Estado em 2020, o número de beneficiários das isenções será pequeno, assim como são os valores das taxas, que variam de R$ 29,69 a R$ 181,87. Assim, além dos citados princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, podemos considerar o princípio da insignificância dado o baixo impacto financeiro da medida. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1416 de 2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. este o parecer, sala das comissões, 5 de fevereiro de 2020. Em discussão, o parecer. No orador inscrito, incessa a discussão e em votação, o parecer do deputado Fernando Pacheco. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Indago os senhores deputados que nessa terceira fase de proposições da comissão, se alguém quer fazer uso... Eu gostaria só de declarar uma importante situação, mesmo tendo sido eu o relator. Como o nosso grande mestre, que o doutor Elita Arquini sempre menciona, a questão humanitária, a questão social é prevalente a todas as outras, eu não entendo um produto econômico se ele não vier acompanhado do produto social e do produto ambiental, ecológico, que é o que dá sustentabilidade ao contexto. Eu digo que isentar alcança apenas os cidadãos que foram atingidos no universo populacional de Minas Gerais, se torna mesmo um número pequeno, mas de suma relevância, presidente, poder ter essa ação imediata. Isso é um trabalho que eu reputo brilhante dos deputados autores, que são os nossos líderes, capitaneado pelo líder maior, que é o deputado Agostinho Patrus. Tudo isso é uma brilhante ideia, e o direito, ele exige essa dinâmica de modificar as leis, de também dar qualidade a ela. E, nesse âmbito, esse projeto, ele demonstra claramente o quanto esta Casa de Leis, ela é brilhante ao tratar do assunto que é reformular, dinamizar uma lei que já é existente. Então, eu traço que tanto a isenção, a comprovação através do requerimento, através também do prazo que se estendeu, e também de atender até os documentos residenciais de casamento e demais documentos, é uma questão de inteligência. Eu costumo dizer que quem vence a dificuldade não é o mais forte, é o mais inteligente. E essa Casa saiu na frente, eu espero, presidente, que isso reverbere no plenário em segundo turno, que isso também, quando chegar às mãos do governador, eu creio que ele também está sabendo e participou e vai complementar a participação, sancionando tal lei de forma imediata, exatamente porque o prazo já está, assim, exíguo e está tendo pessoas já prejudicadas. Então, eu quero só dizer que esse é um dos momentos mais significantes eu ser relator de uma proposta tão justa, de tanta equidade, de oferecer mais a quem tem menos, de promover um resgate ao social, que o nosso mestre e doutor Eli sempre falam, não adianta ser econômico, tem que ser social, mais do que econômico, e é isso aí, porque nós estamos lidando com vidas, e não tem econômico se não tiver vida, e nós temos que preservar a vida, e esse é um alento, é uma ajuda inicial, quem sabe a partir dessa ideia, muitas outras ideias possam surgir para aliviar um pouco tantas, quase mais de 50 mil famílias atingidas, mais de 196 municípios, só na zona da mata onde eu pertenço, foram 24 decretos de emergência, homologados, e tudo isso é um chamamento para o poder público federal também copiar essa ideia e propor outras formas de isenção a nível federal também, então eu quero muito rapidamente agradecer a comissão de fiscalização financeira, e muito mais agradecer ao presidente da Assembleia e os demais líderes que com brilhantismo tomam atitude imediata, muito obrigado eu, presidente, muito obrigado ao nosso corpo de comissão e a todos os deputados que trabalharam também para que chegasse com celeridade um processo logo nos primeiros dias de instalação da segunda sessão dessa casa, então, é nesse sentido, presidente, que eu falo que é um projeto grandioso como tantos outros que, quando passou por aqui e quando foi da autoria de vossa excelência, também sempre viu o social, então, isso aqui é fazer a diferença, isso aqui é ver o ser humano e dar dignidade a ele, muito obrigado. Agradeço ao novo deputado pela identidade que sempre tem manifestado mais ou menos com os nossos ideais, ideais de conviver e sobreviver e coexistir como todo ser humano. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã às 10h15, uma sequência assim de chamada 10h30, 11h30, e a seguir 13h30, 14h15, 14h30. Declaramos, pois não. Qual o dia dessa convocação? essa reunião são para tratar de outros projetos que estarão em pauta. O segundo turno e os outros projetos. O segundo turno não está vendo? Exceto o... Nós vamos aprovar em segundo turno outros projetos e esses. E mais outros que virão amanhã também. Então será distribuído oportunamente? Já está na internet. Já está tudo planejado. Então nós agradecemos a presença de todos e declaramos que está encerrada a reunião com esse propósito de comparecermos amanhã e dermos sequência rápida a esses projetos. Obrigado.